Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando como eu fiz uma nutrição usando a tapioca e o óleo de coco no meu cabelo. Aí eu coloquei 50 ml de água, uma colher de sopa de tapioca e uma colher pequena de óleo de coco. Eu fiz o mingau da tapioca, depois desliguei o fogo e só acrescentei o óleo de coco e deixei derreter. Porque misturei essa mistura aí, juntamente com a máscara de nutrição que eu ia usar no dia no meu cabelo. Lavei duas vezes o meu cabelo com shampoo e vim enluvando bem essa mistura no meu cabelo. A tapioca é rica em vitamina B9, vitamina C, carboidratos, compostos com ação hidratante e omectante, o que é maravilhoso para os cabelos, pois ela repõe a água e nutrientes do nosso cabelo, deixando mais brilhantes e macios. Por isso é conhecida como uma hidronutrição, já que devolve nutrientes para a nossa fibra capilar, enquanto hidrata o nosso cabelo. Eu enluvei bem o meu cabelo com essa mistura, mexa a mexa com bastante paciência, até eu sentir que ele estava bem lisinho e bem desembaraçado. Realmente desmaiou muito o fio, ficou maravilhoso. Esse é o efeito que deu no meu cabelo depois de seco, naturalmente, sem nenhuma fonte de calor, muito brilho e maciez para o cabelo. Espero que vocês gostem, deixe aqui embaixo, se vocês fizerem essa nutrição no cabelo, o que vocês acharam. Até o próximo vídeo!